Fala galera, a gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando o Jornada Quiet, episódio 24 do dia 24. E se vocês perderam o episódio anterior, já aproveita a carta de aparecer no canto direito em cima. Clica lá, se atualiza, porque você vai entender o porquê que eu tô aqui, o que que tá acontecendo. Tem uma fogueira gigante ali, tem carne pra ameaçar e tem uma coisa que eu precisava ter feito no episódio passado e eu acabei esquecendo. Na real, não esqueci porque ainda dá tempo de fazer. Meu bastão está estragado e eu quero arrumar ele. Ah, mas você precisa guardar Scrap Metal, cara. Scrap Metal tá sendo o ouro da parada, sim. Infelizmente, mas eu também não posso ficar sem fazer as coisas, né? Ficar andando com as paradas estragadas não dá muito certo, não. E já coloca aí... Hum, deixa eu ver... Putz, metal, que depois eu posso deixar no coraçãozinho. É nóis, eu quero fazer esse cantil aqui, só que eu não lembro. É plástico. A gente precisa de plástico pra fazer ele. Que isso aqui? Evanesce Flaski. Spectral Clover? Spectral Clover? Botava aqui, como é que eu faço uma Spectral Clover? Caraca, velho, tem uns negócios muito loucos. Ah, e mostrar pra vocês aqui também, ó, o que acontece. Eu ganhei isso daqui, em algum momento. Ganhei um GPS e a vara lá da mina que vocês tinham visto, né, quando eu entreguei a missão. Então, é as coisas que eu ganhei até o momento que eu consegui perceber aqui. Pode ter mais coisas no meio e eu não perceber? Pode, grande chance. Mas, não tem. Eu ia pegar mais missão da galera. Só que... Eu não sei se eu paro pra já pegar a missão de todo mundo. Eu acho que eu vou pegar as missões desses arredores aqui. Pra gente ir embora tranquilo. Deixa eu ver. Felipe, estarei aqui para proteger todos os outros. Tá? Vamos ver que tem uma queda por doces e o que é essa de fazer? Dê ele o que ele precisa. Tá tranquilo. Bom, muito bom isso daqui. Já vou guardando as coisas desse cara. Tá bom, é nóis. E essa pessoa aqui... Deixa eu ver. Major Augustus. Esse local pra mim é muito lagado. Tá, eu sou Augustus. Ajudando a administrar e manter a base. Eu ajudo em algumas operações e configurações e assim por diante. Na verdade, você quer saber algumas coisas sobre aqui? Eu sei um pouco sobre o grupo aqui. Especialmente sobre ajudar outras pessoas. Tá, vamos lá. Isaac Snow. Foram os principais líderes de nossas forças. À medida que o surto piorava, os militares logo cederam devido à infecção interna. Eu estava com Isaac enquanto fugíamos da base. Pois o surto se espalhou intencionalmente por dentro. Caraca, então foi sabotada a parada. Logo depois nos encontramos de volta. Escapamos da infecção para essa ilha aqui. Então estamos usando para acampamento. Isaac lidera as operações principais enquanto o Snow trabalha principalmente na logística da base. Você não conseguirá fazer tantos trabalhos de Isaac. Mas os que conseguir serão bem difíceis. E o Snow também terá trabalhos para você. Mas serão um tanto entediantes. Tá, acabou aqui. É muita coisa. A gente vem falando um dia por vez sobre a galera para tentar descobrir as coisas. E o restante aqui está em inglês. Depois eu vou ver se eu consigo descobrir o que está acontecendo. E a gente traduz esse restante. Deixa eu ver. Ele vem de duas coisas. Uma seria essa parte de troca. Converter. E o outro... Ah, tá. Dinheiro e experiência. Vamos ver a missão dele. Há um crânio. O quê? Há um crânio o quê? Por algum motivo. Isso está no Andai. Encontre uma maneira de agarrá-lo. Putz. Ele vai dar um negócio mó lixo. Mas ele vai dar dinheiro. Pegue o crânio. Ok. Espero que você possa pegá-lo. É nóis. Sai, sai. What's up o quê, cara? Quero sair daqui. Tô lagado. Ué. Ah, e tem um cara que aparece somente de noite. E a gente precisava conversar com ele. Eu não lembro quem que é o cara. Precisa de ajuda? Bom, assim, a gente precisa que você pegue alguns itens pro arsenal. Encontre uma caixa de munição. Essa pistola. E a munição da pistola. Duas. Full carregada. Não se machuque. Não se pediu de você. É, só por causa disso, né? Que se não precisasse também. Dane-se. Morra. E esse maluco aqui só tá vigiando, beleza? Quem é o cara que tá vendendo? E ele disse que ele só aparece de noite. E a gente vai ter que procurar alguém. Ou ele só vende de noite? Eis a dúvida. Ó, a missão é essa daqui. Índigo Cloud. Jimmy quer que você adquira algumas frutas pra ele tirar sua mente do apocalipse. E aparentemente há um vendedor em Icarus que os vende durante a noite. Putz, eu acho que eu vou ter que falar com todos os vendedores até descobrir quem que é o cara. Então, pra gente não perder o tempo aqui, eu só vou voltar quando eu achar este cara. Ah, é mais uma missão. Deixa eu ver. O Mor se ajudando a desenterrar as ruínas e precisa de algumas ferramentas e suprimentos sobressalentes. Pegue alguns itens pra ele. Caraca, velho. Ele vai levar minha Red Lamp. É sério isso? Xucran. O que é isso que ele falou? Mas aí eu vou voltar quando encontrar esse cara ou se aparecer alguma missão importante. Laila, olá. O que que ela vende? Imagina, a gente acha de cara. Putz. Não, não quero. Obrigado. Mas deixa eu ver a história dela. Eu sou Laila, ela é Lena, ela está com sono agora. Então você pode comprar de mim ao invés dela. Beleza. Ela parece que está com sono. Eu vou deixar você descansar, moça. Tem um porto que eu ainda não vim falar com o povo. Vamos ver o que que rola aqui. Deixa eu ver. O que é o som do seu rosto? Só isso, isso não é nada. Ela cobra o rosto, ela parece nervosa. Você está procurando algo? Precisa de ajuda? Deixa eu ver. Samanta precisa que você consiga alguns suprimentos de mecânico para ela. Para que ela possa consertar o veículo. Seria um veículo mesmo? Tá, vou ficar seguro. Pode deixar. E eu vou falar com esse cara aqui. A questão é... Tá, consegui chegar nele. Adnan. Espero que ele se mostre. O que você está fazendo? Apenas esperando pelo grande. Ou talvez algum tesouro. Eu vejo o brilho de algo reluzente nas águas. Ou a sombra de um peixe. Você acha que consegue pegar isso? Eu compraria esse tipo de coisa de você. Beleza. Vamos ver a missão dele. Cria a vara perfeita. Aceito. Você acha que ela pesca essa vara farol que você precisa? Ih, ele vende as coisas. Tá, peraí. Ele vende a vara e ele compra peixe. Caraca, velho. Quanto peixe da hora. Ih, quanta coisa. Meu Deus do céu. Pandora. Eu acho que a gente vai ter que pescar bastante nesse jogo. Tô lagado. Tá, vamos lá. Perdi tempo pra caramba. Tentei falar com o maior número de pessoas aqui da ilha. Ih, não deu em nada. Eu queria achar o cara que vendia a Indigo Barry. Eu não sei se eu preciso fazer uma missão pra liberar ele. Ou se esse cara fica escondido em algum canto. Vou deixar pra procurar outra hora. Cansei. Tem coisas que a gente precisa conversar. Eu vou esperar chegar na ilha antes e eu explico pra vocês tudo que tá acontecendo. Mas é sobre a nossa base. Vamos ali pra ilha. Pousei. Beleza. Eu vim aqui antes pra ver se a gente consegue pegar os itens que precisa da missão. Tá. A gente já tem a parte dos... Passa esse pra cá. Me dá esse aqui. Me devolve esses dois. Olha aí. Tem 10zão aqui. Catei. Caraca. Quanto que é? E a missão da mina. Puts. Tem tudo aqui. Essa é a missão do cara da roupa de mergulho. Deixar essa roupa no esquema pra gente entregar ela daqui a pouco. Mas. Meu organizado tá inventário, velho. Quer dizer. Meu inventário tá organizado, velho. De um jeito que eu não tô muito feliz. Tá me dando coisas. Deixa eu tentar só... Eu não vou estar utilizando isso aqui no momento. Outra vara. Aquele cara da missão me deu essa vara. Será que eu tô viajando? Ah, sim. Eu esqueci totalmente, gente. Clica no like, pequeno gafanhoto. Que vocês me ajudam pra caramba. Se inscreve se você não for inscrito. Não esquece de marcar o sininho com o tremor link. Pra tá recebendo todas as notificações quando eu postar vídeo novo. Confere se o seu celular tá permitindo você ser notificado. Senão você não recebe o alerta da notificação. E aqueles que não deixam o like, dá a mãozinha. Vem. Vem. Clica no like, my friend. Custa nada. Ajuda demais. Sério. Sério. E vídeo novo. Todo dia às 8h30 da noite. Caso você não queira depender de notificação. Só cola aí 8h30. 8h40 no máximo. Que às vezes atrasa uns minutos. Que vai ter vídeo novo. Tá avisado? Tá avisado. É nóis. Bora. Aqui. Tem alguma coisa mais que eu quero? Não. Dimissão. Dos caras. Vamos fazer a limpa aqui. Três concretos. Eu já sei onde que eu vou pegar. Quem eu já sei onde é que eu vou pegar. Sprinter zumbis. Vocês não lembram que zumbi que é esse. Eu já sei onde é que eu vou pegar. Vou ali na cidade. Sprinter. Eu acho que eu tô desconfiado. Quem que é esse vagabundo aí. Vou dar um track nele aqui. Deixa eu ver. Zumbis de fogo. Tá. A gente já sabe onde eu consegui eles. E a roupa tá. Tá guardada ali. É só entrega pro cara. 50 de experiência. Tamo junto. Isso daqui não tá difícil de fazer. Eu vou tentar só pegar os scrap metals dela que volta. E a gente vaza daqui. E já era. Acabou. Só vou ficar devendo a índigo. Então. Eu vou passar rapidão nessa cidade. Com o nosso bastão novíssimo. Ele vai alimentar aí. Pelo amor de Deus. Cara. Puts. Vai ser meio difícil hein. E se. Por um acaso. Ah. Eu já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Não me xinguem. Mas eu vou tentar reabastecer. O que que reabastece a munição dessa arma? Agora eu fiquei curioso. Eu tô com uma. Um pente aqui. E eu não sei. Deixa eu ler né. É só ler que ele deve explicar. Tá aqui ó. Tô pensando em entregar essa arma pra liberar o espaço hein. Porque ela ocupa muito espaço. E eu tô com uma ideia. A missão do scrap metal. Tá aqui dentro. Tem 10. Mais 4. Um copinho dá 4 scrap metal. Tô pensando em entregar essa missão. Essa daqui. E essa daqui. Pra liberar mais espaço. Pra gente. E nisso a gente já pega a 100 de experiência. E distribui antes de partir pro restante. Mudança de planos. Vambora. Mudança radical de plano. Ai. Aquilo ali é um mega zombie? Não né. Não é. Não é. Tô louco. E o que eu ia explicar pra vocês da minha base. Eu ia fazer a base nesse episódio. Mas como tá de noite. Mas agora tá amanhecendo. Eu vou fazer. Eu vou preparar ela. Daqui a pouco. Mas eu não vou fazer ela por completo ainda. De noite ia ser ruim de mexer. Só que eu perdi tanto tempo procurando o cara que vendia índigo Barry. Que ficou de dia. Basicamente isso. Saco de cimento. Eu sei o único lugar que eu encontrei até agora. Eu posso tá errado. Mas foi ali. No porto. Vou dar uma olhada no porto. Vou passar em cima pra fazer os cantins. E a gente vai entregar a missão dos caras. E volta pra fazer a base. Tranquilo. Deixa eu dar um. Fazer um pouso forçado aqui. Caraca. Quanto fogo. E o meu combustível tá descendo né. A gente precisa dar um jeito de conseguir o combustível urgente. Pousando. Alguma coisa de bom. Só quero saco de cimento. Não quero nem briga. Ai. A gente precisa matar zumbi né. Olha. Tem um zumbi de fogo lá em cima. Pousei. Caraca. Valeu pra você aqui explodir. Deus mio. Mi coração. Tá. Tem um zumbi lá em cima. Como é que tá a nossa... O silenciador tá de boa. Será que eu mato? Bora. Nossa. Não chega nem perto. Vez. Ah. Aqui tem um. Aqui eu mato. Vamos lá. Dois tiros. É sério? Sorte que eu não matei ele perto do cara. Vem cá zumbi. Deixa eu ver. A gente precisa encontrar o saco de cimento. Putz. Só porque tá pegando fogo esse zumbi. Vou matar ele. Eu não ia. Pior que tá de capacete hein. Uh. De primeira. God. Toma. Saco de cimento. Plástico. Prontil. Caraca. Um. Dois. Thank you. Vou que eu já pego uma experiência. O lado bom. É que a gente não vai escolher esse lado. Só que eu não queria perder muito tempo. Eu vou correr lá pro outro lado. Na onde a gente achou o primeiro saco de cimento. Pra ver se a gente vai dar sorte de achar o outro. Então são dois galpões. Eu vou olhar esses dois galpões antes. Minha experiência. Eu tô com a impressão. Tem um ali. Não tem? Eu acho que eu já vi um. Tomara. Tem mesmo. Eu não deveria ter usado aquele né. É verdade gente. Você não deveria ter usado aquele. Tem um cara aqui. Eu vou resolver isso. Achamos dois. No mesmo lugar. Eis um sinal. Eu sei que scrap metal. Eu posso fazer o wire. Acho que eu não vou mexer com isso não hein. Deixa eu fazer uma coisa. Como tem pouca munição. Eu vou pegar essa daqui. Abastecer o meu pente. Aí eu pego essa. Termino de abastecer o pente. E a gente já fica tranquilo nessa parte. Tem um zumbi aqui. Em algum lugar. E espero muitíssimo que tenha outro saco de cimento. Caraca velho. Achei uma janela. Eu quero muito essa janela. O que que eu faço? Fome e sede tá baixo. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. Pior que eu acho que eu tô sem coisa pra aumentar a fome. Só a sede hein. Quem diria. Geralmente era o contrário. O que que é aquilo ali? Deixa eu dar uma olhada. Serrote. Consegue subir aqui amigo? Tá. Cadê o outro? Eu vi que eram dois. Você deve tá dando a volta. Tá aqui? Não sei onde é que ele tá. Sumiu. Eu acho que ele tava lá pro lado de dentro. Mas ficou preso. Vem cá. Deixa eu ver a tua. Você. Ai. Tá dentro de cima. Morre. Calma aí. Toma-te. Meu Deus. Sai daí. Aqui lá eu não ia descer nunca. Eu acho né. Toma aí. Eu vou ali no helicóptero esvazer o inventário. Antes de tudo. Deixa eu abastecer ele 100% que eu tô com medo. E eu não vou esvazer o inventário nada. Eu vou embora desse lugar. Eu vou entregar as missões. Melhor. Custa nada. Maluco do céu. Quase. Tô tentando pousar o helicóptero aqui. Vai, 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 vai. Vai ficar de lado. Mas dá. Tô com medo? Tô com medo. Tô com medo. Vou pular. Dane-se. Só não capotar que tá safe. Pegar a roupa. Vamos trocar. Agora vamos calcular. Eu preciso desse daqui. Seria 7, 10, 4. E eu vi que eu tava com uma grana aqui. Eu vou juntar essa grana. Deixa eu ver. 5, 5 dá 10. 10, 10 dá 20. Fechou. Coisas a menos pra gente se preocupar. Scrap metal. Eu joguei tudo. Eu joguei tudo no chão. Só que ficou numa posição que eu não consigo ver os itens. Espero que eu esteja com tudo. Espero muito. Deixa eu só dar uma olhada. Eu vou fixar essa daqui. Track. Beleza. Falta só o scrap metal. Vamos ver como é que a gente tá de scrap metal. 1. Eu preciso só de 2. Eu tenho o que? Metal. Tá. Você tá de brincadeira que vai ficar faltando 3 scrap metal. Tá. Meu inventário tá cheio. E como eu tava com 2 varas. Eu vou destruir. Vai dar 2. Fechou a missão. Por que que eu tô fazendo isso? Eu quero ficar livre. Já liberar meu inventário. Essas missões são de itens grandes. Aí eu já fico tranquilo. E depois eu só faço as outras. Vou passar na minha casa pra pegar alimento. Não dá pra ficar desse jeito não. Eu quero pegar alimento. E esvaziar meu inventário. E eu vou colocar uma caixa extra no helicóptero. Só que como faz tempo que não dá tempestade de neve. Eu tô sentindo que já já vai dar tempestade de neve. Meu Deus. Por que que eu falo neve? Alguém saberia me dizer? Vamos fazer um estudo científico? Já coloca a tempestade de neve. Que depois eu vou deixar no coraçãozinho. E assim que eu não esqueço. Esse é o momento do membro. Se você puder estar apoiando o canal. Pode se tornar membro. Nos valores de 1,99. Ou 7,99. É mensal. Mas se você não puder manter a frequência. Tudo bem. Não se preocupe. E eu queria agradecer todos os membros ativos. Que estão apoiando. Nós estamos juntos. E é o novo membro. Marcos17RC. É nós estamos juntos. Muito obrigado por ter se tornado membro. Bem-vindo à família dos membros. É nós. Valeu pelo apoio. Obrigado de coração mesmo. E no final do vídeo. Vai estar aparecendo o nome de todos os membros ativos. Aqui do canal. Beleza? E eu não lembro. Ah tá. Acabou o momento do membro. Vamos voltar aqui para o vídeo. Eu não lembro. Ah era esse cara aqui. Deixa eu ver. Quantas experiências que a gente vai ganhar dele? 50. Muito obrigado. Estarei pronto. Mesmo caminhando em plena luz do dia. Tranquilo. Eu queria saber quantas experiências que eu tinha. Antes de entregar para ele. Esqueci de ver isso daí. 7,55. Caraca. Eu não lembrava de ter tanta experiência assim. Roupa de mergulho era desse cara. Então só faltou aqui atrás o cara. Olha. Não tinha essa pessoa. Kira? Olá. Quem é você? O que você quer? A gente estava procurando essa Kira no episódio passado ou retrasado. Tanto faz. Vai ajudar as outras pessoas. Eu posso me cuidar bem. O que é? Tá bom. Tá bom. Não. Vai perguntar a outra pessoa. Eu posso cuidar de mim mesmo. Vai. O que você precisa. Pera aí. O que é? Tá. Nossa que pessoa mal-humorada. Você precisa de ajuda? Não. Vai perguntar a outras pessoas. Cuida de mim mesmo. Precisa de alguma ajuda? Não. Tá. Eu pensei que ficava mudando o diálogo. É o fim dos tempos? Não. Não é, cara. Não se preocupe. Eu tenho que achar? Deixa eu ver. Terry. A gente tem que achar Terry. Timmy, Kira. Terry é esse daqui? Esse aqui é Terry. The Tunneler. Vamos entregar pra ele. Mais 50 de experiência. Beleza. Continua. Coisa boa. É hora de fazer o túnel. Acabou. É só isso. E ele precisa de mais coisas. Tá. Caraca, velho. Estranhamente, eu tenho quase tudo isso já. Só que o outro tá no... Tá na minha casa. Qual que é? Ficou ali. Piccate, bucket. É o túnel Time 2. Seria esse. Mais 50 de experiência. Então, por aqui é só. Vamos voar pra casa. Pra gente não perder tempo. Eu não tenho a missão de mais ninguém pra entregar que eu me lembre, pelo menos. Bora. Ah, deixa eu ver um lugar pra pousar aqui. Aqui. Eu vou tentar pousar aqui da outra vez. Vou tentar pousar ali atrás. Ih, vou correr pra casa. Preciso me alimentar. Minha cegi tá descendo muito rápido. Tá, cheguei no helicóptero. Agora vai ser um pulo pra casa. Vambora. Ai, ai, ai. Vai dar tempo. E nosso combustível tá descendo rápido, hein. Ih, chegamos. Tá, peraí. Deixa eu só... É comer. Eu vim comer. Tem umas carnes gigantescas. Eu quero pegar essas carnes e já comer elas pra liberar espaço. E elas estão assadas. Com certeza. Tá. Nossa, vai dar pra comer duas. Ela aumenta o quê? Quarenta? Dá pra comer duas à vontade. E não vai encher tudo. Me dá mais uma aí. E na parte da sede a gente só pega a coisa que aumenta a sede mesmo. Do... Eu sei que da parte de refrigerante tem uma carne... Uma carne? Tô louco. Um desse aqui vermelho que eu preciso guardar que é da missão. Esse aqui aumenta cinquenta. Putz, eu vou tomar. Será que isso aqui é de alguma missão? Peraí, acho que esse aqui tá zoado. Vou tomar esse. Nove. Quarenta e nove. E depois eu mando esse daqui. Vinte e cinco, vinte e cinco cada. Então vai ficar cem por cento praticamente. Noventa e oito. A vida tá tranquila ali. A infecção tá de boa. Liberamos espaço. Pra gente já não perder tempo. Eu vou fazer uma caixa extra. Pra deixar no helicóptero. Pra gente não ficar sofrendo com falta de espaço. E vou fazer a... Eu vou aproveitar esse momento. Só depois de fazer a caixa, é claro. Pra fazer o máximo possível. Fazer não, né? Pegar o máximo possível de fibra. Pra gente já voar pro local da base e começar ela. Aí eu não preciso ficar pegando tanta fibra. Eu precisaria de scrap metal. Mas foram todos, né? Será que tem algo aqui que eu possa transformar em scrap metal? Olha, dá pra juntar esse dinheiro. Peguei... Eu acho que na parte... Essa aqui acho que é uma das missões. Não tenho certeza. Essa aqui é uma das missões. Isso daqui eu sei que eu posso. Vou pegar isso daqui pra saber se eu posso construir a paradinha. Plástico, galão. E vou ver se isso daqui eu consigo transformar. Espero não ter derrubado nada. Vamos lá. O que que daria pra gente transformar? Puts. O que eu queria transformar não dá. Ah, ele dá salvage. Martelo também. Já era. Salvage. Crate. Eu consigo fazer... O palm locker. Beleza. Tá feito. Colocar no helicóptero. Colocado. Tranquilo. Mais um espaço de armazenamento. E essa parte de bricks. Deixa eu ver uma coisa. Queria saber se eu consigo fazer o saco de cimento. Só que a gente precisa de muito bricks. E não compensaria porque eu já comecei a gastar. Eu queria fazer a casa com isso daqui. Mas de início eu vou fazer com fibra. O que que vocês acham? Vou derrubar essas árvores todas e vou encher o baú de fibra. Pra gente já voar lá e montar a base. Uma boa. E já vou abastar esse helicóptero. Porque a gente tá sem combustível. Dios mio. Ah, é posto. Eu vou te secar hoje. Mas galera, é isso aí. Não esquece de clicar no gostei que é muito importante. Se inscrever se não for inscrito. Não esquece de marcar o sininho contra o meu link. Pra receber todas as notificações. Vídeo novo todo dia às 8h30 da noite. Coloca aí tijolo. Que depois eu passo deixando um coraçãozinho. Já vejo quem chegou até o final. Se puderem ajudar a compartilhar. Eu fico agradecido. E como eu falei. Tudo que vocês têm feito aí já tá ajudando demais. Então já tá agradecido pra caramba. Eu posso esquecer de escolher isso daqui. A playlist tá aparecendo aí no final. Então se você perdeu algum episódio. Aproveita e se atualiza. Por enquanto é só. Ah, e me segue nas redes sociais. Tá aí na descrição. Por enquanto é só. A gente vai nessa. Nós falamos nos próximos vídeos aí do canal. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu!